Boa noite, amigos! Boa noite, boa noite, amigos ligados aqui no nosso canal Apito Regra FIFA! Vamos analisar a arbitragem do jogo do Flamengo! Eita que o Flamengo deu uma goleada no Santos 4x0! Arbitragem de Braulio da Silva Machado, FIFA de Santa Catarina, assistente 1 Bruno Bosquilha e assistente 2 Nailton Júnior, que é aqui do Ceará, Nailton, Bruno Bosquilha também é muito bom lá de Santa Catarina, 4x0! Vamos ver aqui os lances do jogo, os lances mais importantes do jogo que nós selecionamos, vamos lá! Aí foi o primeiro, olha aí, o primeiro cartão do jogo, bem aplicado aí o Santista, cara, eu não fiz nada não, você fez, rapaz, você fez, você deu a entrada zona ali, pisou forte ali por baixo, causou perigo ali, só faltou quebrar o pé do jogador e ele aplicou o cartão amarelo. Agora esse aí foi um erro grave, viu? Braulio Machado, você não pode errar isso aí não, meu amigo, você é FIFA, como é que você perdeu uma vantagem dessa? Meio gol! Então foi um erro grave da arbitragem que se precipitou e marcou a falta ali a favor do Flamengo, mas o jogador, o Gabigol, ia fazer o gol. Aí o Gabigol sofreu a falta e ele marcou bem, aí sim, aí não tinha vantagem porque havia um defensor por trás e como é que ele ia adivinhar ele levantar também, né? Então, aí foi certíssimo o árbitro. Aí foi o Diego, fez a falta fora do lance, olha aí o Diego lá, deu um encontrão ali, puxou fora do lance, o Santos seguiu, faz o gol e depois quando o lance parou, o Diego foi advertido com o cartão amarelo lá em cima lá, ó, pronto, bem aplicado o cartão amarelo do Diego do Flamengo. Aí o Wagner fez um pênalti no Michael. Wagner, por que você fez isso, rapaz? Tira esse braço do outro homem. O Michael foi pegar a bola, ele foi com o brazão, puxou, puxou, olha o braço direito e é isso, falta. E dentro da área, regra 14, é pênalti, bem marcado pelo Braulio da Silva Machado. Então, aí foram os lances importantes, a arbitragem foi muito boa, tivemos aquele problema do, do, que ele deixou de dar aquela vantagem, mas é perdoável, né? Diante de tantas circunstâncias, de tantos lances difíceis, né? O jogo no primeiro tempo foi muito tenso, portanto, parabéns o Braulio Silva Machado, ele que é árbitro lá de Santa Catarina. Parabéns, você foi muito bem. E os assistentes, o Bruno Bosquilha e o Nailton Júnior, cearense, que poderá ir pra FIFA, olha aí, poderá ser bandeira FIFA. Aqui no Ceará já tivemos um FIFA na bandeira, que era o Francisco José Salles Nunes, foi o primeiro FIFA aqui do Estado de Ceará. Bandeira FIFA, em 1993. E árbitro, só teve eu também, né? Em 95, eu assumi o quadro de árbitro, FIFA árbitro aqui do Estado de Ceará, por enquanto, só eu. Portanto, parabéns, Braulio Silva Machado, pelo grande, grande arbitragem. Vamos esquecer aquela vantagem. Você foi muito bem, sobe ali administrar, conversando com o jogador. O jogo, no primeiro tempo, foi tenso, mas você segurou e no segundo tempo, pronto. Aí, depois de goleada, aí, tudo vai e é bom demais. Cheio de Estado, parabéns. Você e seus companheiros de equipe. Olha, pessoal, eu quero aqui só aproveitar, dizer que nós vamos ter amanhã, amanhã não, segunda-feira, nós vamos ter um programa com o... Sabe quem é que vai estar conosco aqui, ao vivo, no Apito Regra FIFA? Olha quem é. Presta atenção. É esse aí, meu amigo, olha o homem. Manoel Serapião Filho, dia 30, 18 horas. Ele é que é o precursor do VAR, o idealizador do VAR, vai estar conosco aqui, ao vivo, no canal Apito Regra FIFA, falando tudo do VAR. Valeu, grande Manoel Serapião Filho. Isso, na segunda-feira, aqui vai ser espetacular. Manoel Serapião Filho, árbitro da Bahia, FIFA da Bahia. Ele que já esteve lá no... com o escudão branco no peito. Valeu? Então, beleza, pessoal. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo, Adrice, aí na Zé Basto e também lá no Antônio Bezerra. E um abraço também ao pessoal do Cariri, Jornal do Cariri na TV Cariri. Um abraço também, meu amigo, Benelima. É o maior, um dos melhores comentaristas do Brasil. Ele tem um programa acompanhando o esporte. Um abraço, meu amigo. E segunda-feira, 18 horas, teremos o Apito Brasil com Manoel Serapião Filho. Parabéns aí, todos do jogo Santos e Flamengo. Grande arbitragem. Vamos esquecer aquela, aquela, aquela pisada ali do Apito, mas no geral foi muito bem. Parabéns, Braulio da Silva Machado, Bruno Busquilha e o Nailton Júnior Cearenses. Valeu! Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Depois nós vamos mostrar também os lances de Grêmio e Coríntia. Aguardem!